Existe o autoplágio ou isso é mito, Elisa? Vixi, tem uma história pra contar. Eu mesma já caí no vergonha, gente. Eu já caí no autoplágio. O que aconteceu foi o seguinte. O que é o autoplágio, primeiro? É você citar a si mesmo, pegar um trabalho que você já publicou e você dizer que isso é algo novo, isso é autoplágio, certo? Bom, então, o que aconteceu? Eu peguei vários artigos meus, fui escrevendo artigos e eu pensei assim, lá na minha dissertação eu vou querer falar sobre isso, então eu vou direcionar todos os artigos durante o período do mestrado pra que eu tenha material e eu consiga fazer uma dissertação tranquilamente. Aí, o que aconteceu é que eu escrevi os artigos, aí quando cheguei lá, publiquei, tá? Quando cheguei lá na dissertação, eu falei assim, ah, tá aqui, fui eu que fiz, ué, então pode me tirar daqui. E eu não me curtei, gente, eu fiz isso no mestrado. Eu queria morrer. Aí, o meu orientador chegou pra mim assim, tá, e esse autoplágio aqui? Deu, eu achei que você não ia descobrir, né? Então, assim, de fato... Acho que a gente esquece, né? Como o texto é da gente, a gente esquece. É comum acontecer, na verdade, e assim, é uma ingenuidade da gente, sabe? Você já tá tão ligado pro auto automático, fazendo o teu trabalho lá, você, sabe, simplesmente passa batido. E tem que ter bastante cuidado. E assim, aí ela puxou o meu artigo e falou assim, ah, mas esse artigo que você já publicou, esse trabalho que é seu, e você colocou, você não colocou que foi você, você não se autorreferenciou? Foi assim, mas não parece meio estranho? Ela falou assim, mas por que você tava fazendo todo esse trabalho, então? Aí, né? Então, eu tive que me auto... Faz sentido, eu tive que me autocitar no meu próprio trabalho. Pois é, e isso que você falou é novidade pra mim, porque eu nunca vi, nunca presenciei aqui a primeira história. Eu até botei ali, ó, nunca vi aplicado no Brasil. Essa aí é uma história que... Mas a gente é ocupadora, ela acompanhou, né? Por isso ela sabia que era auto plágio. Pois é, mas eu nunca vi, nunca vi alguém chegar e falar auto plágio, entendeu? Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, eu não falei sobre auto plágio. Teve muita gente que falou, ah, mas tem auto plágio. Que eu falei assim, você pode pegar um trabalho acadêmico seu e expandir no estudo, né? Que não é plágio, você não faz plágio de você mesmo, eu falei. Só que eu quis dizer o quê? Trabalho acadêmico, você tem um trabalho acadêmico e você vai pegar esse trabalho acadêmico e transformar em alguma coisa, né? E não um TCC, já publicado, pegar o TCC e republicar, vamos dizer assim. Não, aí não, falei isso. Mas aí um monte de gente falou sobre auto plágio. Aí eu falei assim, olha, eu tem que escassei saber um pouco, mas eu falei, olha, eu nunca presenciei e dentro de muitos alunos que eu vi aqui, eu nunca vi isso aplicado no Brasil, nem sei se isso é usado no Brasil. Até porque é usado, né? A pessoa pega o próprio TCC, faz a dissertação. Então eu vejo muito isso, né? Então eu falei assim, uai, não entendi. Então assim, pessoal, eu vou deixar em aberto aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer um vídeo e vou mandar para ti, então, amor. É. Eu vou deixar em aberto aqui para que você, pelo menos, tenha essa preocupação, né? Porque a Elisa tem história e tal, eu não tenho conhecimento mais específico para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Emanuel, se for dentro da sua linha de pesquisa, não se considera plágio, caso seja continuado de um projeto de pesquisa. Olha, Emanuel contribuiu ali com alguma informação a mais, tá? Muito bem, muito obrigado, Emanuel. 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 Amém.